É a luta de um povo, uma história de sangue, um grito que ecoa em todo lugar Celeiro de bamba é a mata rasteira, é a capoeira que eu venho cantar É de lê, 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 é de laiala É de lê, 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 é de laiala Protagonizada pelo sofrimento e a necessidade de se libertar O corpo que voa no espaço do tempo, levando a mente pra outro lugar É de lê, 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 é de laiala É de lê, 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 é de laiala Capoeira me leva pra todos os cantos, me leva a alma e me leva a jogar E o canto que eu toa com todo o encanto é o que faz o meu corpo se arrepiar É de lê, 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 é de laiala É de lê, 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 é de laiala É de lê, 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 é de laiala É de lê, 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 é de laiala